olha aí pessoal como é que tá ficando a nossa ciclovia aqui na rs 434 já tá aqui na altura da fábrica mineoro hoje estou mostrando no vídeo anterior eu mostrei de lá do silveirão do mercado de silveira pra cá e agora estou mostrando daqui em direção ao centro já está pronta para receber o asfalto novo já ali a ciclovia as máquinas já fizeram a parte mais pesada creio eu que era da parte de aterrar ali mexendo os canos e agora estão fazendo ali a entrada da ferrugem da praia da ferrugem que tem aquela entrada ali as máquinas estão ali caprichando nessa entrada da ferrugem mostrar para vocês como é que está ficando ali também e é isso aí eu não imaginava que ia ser tão rápido até para fazer essa ciclovia como está sendo olha como é que está a situação ali agora na entrada da da praia da ferrugem aqui ó tá todas as máquinas aqui vai ser feito não sei se vai ser feito aqui tipo uma rótula mas está bem também encaminhado aqui já as obras pessoal e todo mundo trabalhando aqui vai sair um baita de um cruzamento aqui onde está esse caminhão aqui vai ser agora feito uma um retorno aqui um legal vai ficar a entrada aqui de garopaba ó e aqui tá a continuação então da ciclovia estamos indo em direção ao centro e pela pela notícia que eu li essa ciclovia era para ser feita agora no momento três quilômetros depois eu não sei quantos quilômetros mais que vão fazer aí alguns trabalhadores ali é isso aí pessoal nossa garopaba aí vai vai ficando cada vez mais bonito aí eu mesmo quero ter uma bike boa também para poder vim dar umas pedaladas para cá porque principalmente no verão isso aqui fica um transtorno de carro aqui né eu acho que eles não até não investiram tanto na duplicação que da faixa aqui que é mais caro e porque muita gente também vai vai ter essa opção de vim de bicicleta aqui que é o centro né e vamos ver como é que vai ser agora nessa próxima temporada de 2019 para ver se vai ter alguma diferença aqui no trânsito aqui de garopaba essa ciclovia aí que foi construído então tá aí ó chegou até aqui no mercado silveira silveirão aqui do centro o outro vídeo a gente gravou daqui é dessa vez agora eu vim de lá pra cá três quilômetros aí valeu galera